Agora que você está aqui no Brasil e a entrega pessoal para a Stock Car, ela demanda menos que a entrega pessoal para a Fórmula 1, imagino. Tem menos corridas, né? São 12 corridas no ano. Uma corrida por mês, normalmente. Dá para você curtir a sua família? Dá, tem mais tempo. Não é um campeonato tão intenso, né? Igual a Fórmula 1. Bem menos intenso. Quanto tempo mais ou menos por mês tu ficava em casa na Fórmula 1? Não sei. Era pouquinho? Porra. Nunca fiz essa conta, mas também era pouco. Entendi. Então a vida, de certa forma, melhorou. Você chegava, porra, ia correr, aí você voltava da corrida, ficava dois dias na tua casa, aí tinha que ir para a fábrica, passar dois, três dias lá, aí você voltava, ficava dois dias em casa e ia para a corrida. Tá. Era meio que assim. Agora é puxado, né? Entendi. Caralho. Eu vou falar uma merda aqui, mas... Bom, eu vou falar assim mesmo. Deu tempo de fazer o Felipinho. O José Guilherme mandou aqui, ó. Depois daquela peça que soltou do carro do Rubinho Barrichello e atingiu sua testa, te deixando gravemente ferido, depois disso você ficou mais lento e nunca mais conseguiu bons resultados na Fórmula 1. Você acredita que naquele momento o Rubinho passou toda a zica dele para você? Caralho, pergunto, filha da puta. Pô, que isso? Né? Moleque filha da puta. Ô, José, você é um filha da puta. Tem alguma relação, cara? Tu ficou mais com medo? Rolou isso? Não. Mudou nada? Não fiquei mais com medo. Muita gente fala isso aí. Ah, pô, depois do acidente você não ganhou mais. Pô, você era o cara e aí de repente teve o acidente, tudo mudou. Mas eu nunca tive o carro também para disputar o campeonato, né? Eu não fui campeão, mas também o meu companheiro não foi, né? O Alonso quase chegou perto na Ferrari. Em 2010 ele disputou até a última corrida do ano. Para falar a verdade, ele fez um ano mais do que o carro, aquele ano. Mas eu nunca tive mais o... Teve a corrida de 2010 que eu ia ganhar a corrida, não deixaram eu ganhar, fizeram eu fazer o Alonso passar. Tiveram muitas corridas na Williams. Pô, teve a última corrida do ano em 2014. Pô, eu cheguei em segundo, vinha chegando no Hamilton aí, pô, acabou o pneu. Quase que eu brigo pela vitória, fiz muitas corridas boas, medo nunca tive. Mas eu também acho que faltou aquele carro que eu tinha em 2006, 2007, 2008 para disputar o título também. Como é que é a relação entre os pilotos, cara? Vocês são meio filha da puta um com o outro, como é que é? Ah, é uma relação bem... Não boa no sentido, tem muita competição, né, cara? Um não convida o outro para o aniversário. O meu estilo, né, eu nunca... Já corri com o piloto filha da puta pra cacete. Tem piloto, né, onde a competição, a malandragem existe e eu acho que tem que existir mesmo, né? Porque você tem que tentar trazer o máximo para você possível. Talvez esse pode ter sido um defeito meu. Eu talvez era um pouco menos filha da puta do que eu deveria. Pode ser. Esse negócio que você falou, ah, porque o carro do ano anterior era melhor e tal. O que que fez a Ferrari? Porque a Ferrari, cara, era muito dominante, né? E aí deu a caída e tal, né? O que que faz essa diferença? O último título da Ferrari foi em 2007, 2008, né? Que era eu e o Kimi. Depois de La Fera não venceu mais nenhum campeonato, tanto de construtores como de pilotos. Mas é que eles diminuíram o investimento, algo do gênero? Não, cara. Só que teve um ano onde teve uma série onde a Red Bull ganhou quatro campeonatos seguidos. Teve outra série que a Mercedes ganhou mais ainda. Sete, né? Seis ou sete seguidos. Agora começou a Red Bull de novo. Então, cara, a Fórmula 1 sempre foi meio assim. Na época do Senna, na McLaren, era só a McLaren. Aí teve a Williams, só a Williams. Então, a Fórmula 1 é assim, né? Então a Ferrari tem que descobrir como competir agora com essa galera e dar um jeito de passar isso. Fazer o carro melhor. Melhor. Eu acho que tudo aquilo que vem acontecendo, igual a gente conversou antes, né? O teto, o de gastos, isso daí vai ajudar muito. Eu concordo. Pra você ter mais de uma equipe nessa disputa. Isso é novo, né? É, novo. Legal. Cara, e assim, rola umas... Tu ficou sabendo de alguma nesse teu tempo aí? Tu ficou um tempão lá? Os caras querendo fazer engenharia reversa, os caras sabotando o outro, as filhas da putagem assim por trás. Coisa de filme, né? Em filme acontece as coisas, né? Coisa de filme, é. Em 2007, foi o ano onde tava eu e o Kimi na Ferrari, tava o Alonso e o Hamilton na... Era o primeiro ano do Hamilton na McLaren. E eles brigaram, né? O Hamilton, o Alonso brigaram e tal. Chegou no final do campeonato, descobriram que tinha um cara que ele era chefe dos mecânicos na Ferrari, passou todo o projeto do carro da Ferrari pra McLaren. Caraca! Porra! Isso descobriram. Deve ter levado uma grana... Nossa Senhora! Passou todo o projeto do carro da Ferrari pra McLaren. E aí no final do ano, isso no ano anterior, né? Então no final do ano, descobriram esse projeto. Essa transação, né? Essa transação. Aí a Fiat descobriu, deu uma multa pra McLaren de 100 milhões de dólares. E... Surtiu o efeito? Desclassificou a McLaren do campeonato de construtores. Tá. Então, isso foi uma... A gente tava lá, lembra? Pô, foi um negócio... Algo absurdo, né? Que tava acontecendo e tal. Mas a Ferrari que foi prejudicada não ganhou nada? A Ferrari não, porque a Ferrari é um cara de dentro da Ferrari que passou, né? O projeto, né? Então, esse cara sim, lógico, né? A Ferrari mandou o cara embora, processou e processo e tal. Bicho, tá feliz da vida isso aí. Pode processar à vontade. Esse cara que fez essa sabotagem, saiu da Ferrari e tal. Acho que dois, três anos depois. Eu não lembro exatamente o tempo certinho, mas vamos supor, dois ou três anos depois, ele se matou. Caraca! Ele tava numa estrada na Inglaterra, ele parou o carro no acostamento e entrou na estrada e um caminhão pegou ele. Ah, caralho! 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 Nossa! O ser humano é esquisito, né? Demais! Decisões esquisitas, assim. Puta que pariu. E essa foi a treta, a única treta grande que rolou no teu tempo. Não, já rolou muitas tretas, né? Na Fórmula 1. Agora, uma grande que eu lembro, assim, foi... Entendi. Foi essa. Bom, essa é bem grande. Teve uma outra treta, né? Em 2008. É. Com o Nelsinho Piquet, que bateu por querer, pra fazer o Alonso ganhar a corrida. Tem essas paradas, né? É. Essa treta aí, o resultado da corrida foi diferente do que deveria ter sido, né? Eu tava em primeiro na corrida, né? Quando teve esse acidente, aí teve um safety car errado, que não teve por causa disso. Todo mundo foi pro boxe. Foi quando eu saí com aquela mangueira arrastando no carro, né? E eu tive que parar, não fiz ponto nenhum nessa corrida. Agora, o resultado da corrida foi diferente do que deveria ter sido. Então, essa corrida, no meu ponto de vista, deveria ter sido cancelada, né? Sim, sim. Voltando pra trás e aí, um ano depois, o Nelsinho Piquet falou que a equipe mandou ele bater por querer, pra ajudar o Alonso a ganhar a corrida, que tava em último, parou antes no boxe por querer, encheu o tanque, aí ele tava em último e de último ele foi pra primeiro e ganhou a corrida. Caralho, cara. Essa foi em 2008, um dos pontos que eu perdi. Caralho, que filha da puta, mané. Então, teve algumas coisas que aconteceram aí, né? Mas esse bagulho da mangueira, eu lembro dessas coisas. Por que que aconteceu aquilo? Porque naquela época tinha uma regra onde, quando tinha um safety car, os produtos não podiam entrar direto no boxe. Tinha que todo mundo se agrupar, uma volta depois o boxe abria, todo mundo entrava pro boxe. Só que você tinha que abastecer, né? Então, aconteceu o acidente, o safety car, todo mundo se agrupou. O Alonso, que já tinha parado, voltou em último, né? Mas no grupo, né? Aí abriu o boxe, abriu o boxe, todo mundo precisava pôr gasolina, todo mundo foi pro boxe. A hora que chegou pra fazer a minha parada, eu parei e o Kimi parou atrás. Então, era uma parada dupla, né? Logicamente, o mecânico errou. O mecânico apertou, era um semáforo. Ele apertou o semáforo verde, eu saí e o cara ainda não tinha tirado a mangueira de combustível. E eu saí e a mangueira saiu, levei a mangueira. Agora, era um pit stop onde tava todo mundo entrando pro boxe. A chance de erros era maior do que um pit stop normal, né? Logicamente, teve um erro do mecânico, né? Mas o resultado da corrida foi completamente diferente do que deveria ter sido por uma sacanagem, né? Exato. Caralho. E essa parada nos boxe, ela é imposta por regra ou vocês pararam que tinha que parar? Antigamente, tinha que abastecer, né? Tinha que rolar essa parada. Mas o Alonso, que já tinha abastecido, não precisou parar? Foi isso? O Alonso sabia que o cara ia bater na volta 15, por exemplo. Então, ele parou na volta 13, encheu o tanque inteiro, né? E ele tava com o tanque cheio. Nossa, que sacanagem, mano. Entendeu? Caralho, que sacanagem. E aí, ele voltou em último. Só que de último, ele foi pra primeiro. Porque todo mundo parou na frente dele, entendeu? Caralho, cara. Que sacanagem do caralho. Pô, você deve te deixar... Hoje, assim, você já deve olhar pra isso aí e você tem capacidade de rir. Mas, meu irmão, na época ali era... Cara, como tem filha da puta em falar de verdade, hein? Tudo que envolve muito dinheiro, vai ter. Não adianta, né, Alonso? É foda.